Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à BitCozinha. Hoje, terça-feira da maldade, 7 de abril, 20 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só esse Bitcoin querendo fazer estripulia, né? Nesse momento, 7.395, ah, Dalila, passou dos 7.400 nessa madrugada, ontem à noite e tal. A gente vai falar bastante sobre isso. O Ethereum explodiu ontem à noite, ontem à tarde. E agora a gente vê um mercado todo bonitinho, todo no verdinho, espantando um pouquinho aquela uruca, né? De que vai cair e tal. Vamos falar bastante sobre isso durante o vídeo, tá? Pra gente começar aqui, de todas as 5.300 criptomoedas, o valor de mercado ultrapassa novamente os 200 bilhões de dólares, tá? Então, nesse momento, o valor de mercado de todas as criptomoedas aqui listadas no CoinMarketCap, acima de 210 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é alto, é um volume financeiro de 168 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, teve na casa dos 65,5 esses dias, né? Praticamente o final da semana inteira, o final da semana passada, o começo dessa semana, né? Ontem, tava aí na casa dos 65 ponto alguma coisa, agora cai 64,3. Por quê? Porque o Bitcoin sobe, mas moedas, principalmente aqui do top 10 aqui, sobem acima do Bitcoin. Então, olha só. Em dólar, a gente tá falando do Bitcoin subindo praticamente 4%. Aqui no Coin360, ele tá marcando 4,29%. Aqui no CoinMarketCap, ele tá marcando quase 4, né? 3,68. E aí, a gente tem aqui Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, EOS e Binance, e Tezos, são as 10 primeiras moedas aqui, subindo acima do Bitcoin, né? Então, se a gente colocar aqui, pareando em Bitcoin, olha só por que que dá essa diferença. Ethereum sobe 8% acima do Bitcoin. Ripple, 3,7. Bitcoin Cash, 2,7% acima. Bitcoin SV, modestos, 1,5%, mas mesmo assim é uma subida. Litecoin na sétima posição, subindo 5,35% nas últimas 24 horas, acima do Bitcoin, tá certo? EOS subindo quase 7%, Binance Coin subindo 2,6% e Tezos subindo 12,6% somente nessas últimas 24 horas. Chainlink também é destaque, subindo mais de 12% nas últimas 24 horas. E esse é mais ou menos o panorama, você tem pouquíssimas coisas caindo aqui. Por exemplo, a UNOS na 11ª posição caindo um pouquinho menos de 1%. Não, a UNOS caindo um pouquinho menos de 3,5% e a Moneiro na 12ª posição caindo um pouquinho menos de 1%, tá? Mas a grande maioria aqui do top 10, top 20 aqui acima de 1% de alta. Algumas aqui até com 8, 10, 12, 14% aqui, 12% aqui com Chainlink, tá? Então o mercado nas últimas 24 horas, 48 horas me parece bonitinho pelo menos por enquanto. E aí vai aquela diquinha, né? Aquela diquinha não, aquela crítica que a gente faz sempre a galerinha do manipulado, né? Não, até manipulado, meu Deus, caiu porque a baleia caiu, porque fulano caiu, porque a mineração... Se você tá comprado, por exemplo, no Ethereum e viu seus 12% aí, 8% aí de subida aí nas últimas 24 horas, geralmente você não reclama da manipulação, né? Você reclama só quando você tá comprado e o negócio cai, né? Então, por exemplo, ontem eu vi um tweet, né? Mandaram um tweet pra mim, da galera, né? Que esses dias a bolsa tá subindo, as bolsas, né? Nas últimas semanas passadas pra essa, os mercados no mundo inteiro tão subindo, né? E aí você não vê ninguém pedindo pra parar o mercado, né? Pra dar circuit breaker, você não vê ninguém falando de injetar dinheiro nele, você não vê ninguém reclamando, as pessoas, elas só reclamam quando elas estão no movimento contrário. Então, se eu comprei e a ação caiu, eu vou reclamar que o banco não sei o quê, eu vou reclamar que não sei o quê, é a mesma coisa com criptomoeda. Se eu comprasse Ethereum aqui e ela tivesse caído, eu estaria reclamando que a baleia, que o Joy07, que o não sei o quê, que o não sei o quê, ia ficar enchendo o saco de todo mundo. Como subiu, eu não falo nada. Então, essa vai a crítica aí pro pessoal que fica aí falando o tempo inteiro de manipulação e de baleia e jogando a culpa, terceirizando a sua culpa pra todo mundo, tá certo? Então, olha só, Bitcoin nesse momento, 7.377, beirando aqui os 7.400, com a doletinha valendo 5,29, não para de subir, né? Ontem ela abriu em 5,35, fechou em 5,29, mesmo assim é muita coisa, é coisa demais. Deixa eu comentar com vocês esse tweet aqui que eu achei muito legal, antes da gente falar de gráfico e tal, e convidar vocês pra live de hoje, que é com a Mayra da Binance, tá? Da Binance Brasil. Olha só, Marcos Mendes, tá? Eu não conhecia o Felipe Francês que mandou pra mim. Hoje o Apple Watch me acordou às 6h35 da manhã com o aviso de AFIB, tá? Que é a Atrial Fibrillation. Acho que é assim que eu rasgo o CNA. Fui pro hospital e estava mesmo com arritmia. Ele disse que tá tudo bem. Por sorte, ativei o Watch nos Estados Unidos e tenho o ECG, não sei o que é ECG. Ele leu sozinho enquanto eu dormi e me acordou para ir cuidar. Que anvisa aí, Apple libera isso logo. Olha como a tecnologia é maravilhosa. O cara tava tendo uma arritmia, algum problema cardíaco aí muito louco aí, que eu não sou médico, eu não sei o que porra que é isso aí. E o relógio do cara avisou o cara enquanto ele dormia que ele tava tendo um BOP ali pro hospital. Cara, eu lembro que o ano passado eu fui pra... Eu fui pros Estados Unidos e eu tava chegando num parque de Orlando, né? E, obviamente, eu tava com um chip de lá, né? Com um chip de celular de lá. E o céu lindo, tava tudo maravilhoso. Tô com as minhas filhas. Eu chego no estacionamento do Magic Kingdom. Chego, saio do carro, boto elas no carrinho e tal. Pega o aparato todo. A gente começa indo pra ir pro trenzinho. Chega um aviso de tempestade no celular. Foi um aviso que eles disparam pra todas as redes, né? Um aviso de tempestade, não sei o que, não sei o que. Eu falei, caramba, que loucura, né? Vai dar tempo da gente entrar no parque e lá a gente, sei lá, fica lá comendo... Pelo menos a gente janta lá vendo o almoço, vendo a mini, né? Cara, não deu cinco minutos. Enquanto a gente andava pro trenzinho, caiu o mundo de um jeito que eu nunca peguei uma chuva daquela. Tudo voando, tudo preto. Pô, é um negócio muito louco. Olha como a tecnologia ajuda a vida das pessoas. Queria só falar isso daqui, tá? Olha só. Live hoje, tá? BitTalks 2020, hoje com Maira Siqueira. Maira Siqueira, da Binance Brasil. Não perca. Hoje, 19 horas, horário de Brasília. Onde? No arroba canal BitNada, lá no Instagram. Vai estar o link aqui embaixo, tá? Então, lá no Instagram, Maira Siqueira, da Binance. Eu e ela vamos fazer uma live hoje. Primeira moça que vem no nosso BitTalks. E a gente vai fazer hoje, às 19 horas, horário de Brasília. Não perde que o papo é muito legal, tá? E eu convido você pra fazer perguntas com a gente. Ontem a gente falou com o Daniel Cochieri, que é esse doidão aqui, lá da Bitcoin Trade. Ele mora em Miami, fez aqui com a gente ontem. Infelizmente, se a gente botar o Watch Video aqui, ele tá... Sei lá porque o Instagram não salvou. Então, uma pena que perdemos uma das melhores lives. Eu vou ter que fazer um jeito de gravar isso no celular pra depois ter esse backup. Porque eu esperei que eu ia poder salvar pelo Instagram e não salvei. Enfim. Hoje, Maira Siqueira, da Binance Brasil. Cola que o bagulho vai ser legal. Tá certo? Arroba o canal BitNada no Instagram. Falou? Olha só que lindo esse Bitcoin. Isso aqui é lindeza, né? Ontem a gente falou de uma possibilidade, né? De uma conjectura da gente ter uma cunha de baixa aqui. Eu não vou usar a linha direitinho, não. Eu vou usar só isso aqui, tá? Então, a gente poderia ter uma cunha de baixa, onde o Bitcoin vai batendo aqui no topo, aqui, papapá, papapá, até o momento que ele rompe, né? Então, ele vem de baixo, simula uma alta e cai novamente, tá? E ontem, a gente ainda comentou isso, né? E ontem a gente vê que o Bitcoin deu uma porrada pra cima. Então, olha só. A gente veio comentando desde o dia 1º aqui, desde o dia 2 de abril. Na realidade, desde o dia 1º é desde o dia 2 aqui, que foi a primeira vez que o Bitcoin abriu e fechou acima da média de 21 períodos. No diário, né? Então, 21 períodos é essa média aqui, essa linha aqui que eu sublinhei. Falou? E aí, ele passa o dia 2, passa o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 5, o dia 6, que foi ontem. E ele deu uma porrada pra cima, ele chegou ontem a bater 7. Vamos olhar aqui. Aqui em cima, você vai ver aqui em cima, ó. Pumba. Olha só, máxima, 7.373 dólares foi o que ele bateu. E aí, ele fecha às 21 horas em mais ou menos 7.325 e já abre aqui acima do fechamento de ontem. Por enquanto, ele tá aqui. Olha que engraçado. A gente falou dessa média... Engraçado não, né? Olha como a coisa funciona, apesar de muita gente torcer o nariz, sei lá porquê, né? É tipo o terraplanista. Sabe o terraplanista? O cara vai falar a vida inteira que a terra é plana, que tem um domo no globo, que fica um cara com uma arma lá no Polo Norte, e aí se ele tenta, o cara atira, que tem uma doma... Sei lá, cara, o que esses caras pensam, né? É a mesma coisa do terraplanista aqui do gráfico, né? O cara fala, não, não adianta porque não funciona. Aí eu mostro todo dia aqui como a coisa é, né? Então, olha só. Média de 21 períodos, estamos acima, né? Ela exercia uma força de resistência, agora me parece que vira um suporte, né? Beleza. Olha só a média de 50 períodos. Eu coloco ela aqui um pouquinho mais fininha, tá? Só pra não poluir muito. Ó, tô sublinhando ela. Pumba! Quando o Bitcoin sobe, aonde o desgraçadinho vai parar? Fala pra mim onde ele vai parar. Na média de 51 períodos. Então, nesse momento, a gente tem um achatamento aqui do preço do Bitcoin entre a média de 21 e a média de 50 períodos. Olha só onde bate a caceta da média de 50 períodos. Deixa eu deletar isso aqui. Olha onde bate a caceta da média de 50 períodos. Olha, tá aqui em 7.485, o Bitcoin bateu 7.462, quer dizer, triscou, né? Isso aqui é na Coinbase e alguma corretora deve ter batido na média de 50. Olha que loucura. Nesse momento, a média de 50 exerce uma força de resistência, tá? Então, o momento do Bitcoin é muito bom, apesar dele poder fazer este movimento aqui, ó. Deixa eu botar uma setinha aqui, ó. Ele pode fazer esse movimento aqui, tá? E acredito que um segundo movimento é esse aqui. Falou? Não exatamente aqui. Não vou colocar tão aqui. Vou botar na média aqui de 200, que é a próxima média que vai fazer uma resistência aqui, tá? Por que que eu acredito? Porque a gente sobe aqui da média de 21 períodos, tá? Então, a gente cria aqui um certo vácuo. Você vê que ela aqui há bastante tempo, ó. Pelo menos aqui desde o dia 24 de março, né? Ela segue como um imã, né? O preço do Bitcoin segue como um imã na média de 21. Quando ele veio aqui e distanciou um pouquinho, há 3, 4 dias, logo ele voltou. E aqui a gente tá tendo um distanciamento da média de 21. Então, vamos ver o que acontece. Se o Bitcoin continua, se ele torna a subir de vez. Ou se ele faz esse pullback, né? O pessoal chama de pullback pra uma média de 21. Ou até aqui pra uma... Talvez aqui pra um suporte aqui, né? Que agora é suporte aqui em 7 mil, 7 mil e 200, sei lá. Pra depois tornar a subir de novo. Vamos ver o que acontece. O momento agora pro Bitcoin tá bem interessante. Por quê? A gente falou dessa cunha de baixa aqui, tá? Que pode tá sendo esgotada se isso aqui rolar a consistência. Vamos colocar aqui, vai. Se isso aqui rolar com consistência, a gente teve a quebra dela. Tá? Vamos ver se ele não volta pra cá e aí não é chão. Se por acaso não acontecer, a gente ignora essa cunha. E a gente pode até considerar isso aqui como topos e fundos ascendentes, tá? Então, isso aqui, pelo menos até agora, é muito cedo pra falar. Do dia 13 de março pra cá, ou seja, não completou nem o mês. É muito cedo pra gente falar isso. Então, toda ressalva aqui é válida. Mas é possível que a gente esteja falando de uma nova tendência de curto prazo de alta. Por quê? Porque aqui mostra pra mim o seguinte, olha só. Eu tenho... Eu tenho topos e fundos ascendentes, tá certo? Então, olha só. Eu tenho o topo mais alto que o fundo e o próximo topo mais alto do que o próximo topo e mais alto do que o próximo fundo. Então, olha só que legal. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem os fundos ficando menores e os topos ficando maiores, tá? Então, isso aqui no curto, curtíssimo prazo. Então, a gente tá falando de menos de um mês. Tudo bem que em um mês no Bitcoin acontece muita coisa, né? Em um mês, dentro desse mês, o Bitcoin caiu 40% num dia, subiu 50% no outro. E desde então, já são... Desde o Bitcoin morreu e vai morrer e não sei o quê, já são 90, 92%. 92%. 92%. Praticamente dobrou, tá? Quem tinha um real aqui agora tem dois. Quem tinha 100 mil agora tem 200 mil. Quem tinha um milhão agora tem dois. Falou? Então, já são praticamente 100% de alta aqui. Muita coisa acontece nesse um mês, mas a gente pode estar falando aqui numa tendência de curto prazo, curtíssimo prazo, né? Pro Bitcoin, um mês é curtíssimo prazo. A gente pode estar falando aqui de uma tendência de alta, tá? Pelo menos é o que mostra agora. Os topos estão cada vez maiores, olha só. Os topos estão cada vez maiores e os fundos cada vez menores. Falou? Então, mais ou menos por aí. O momento no Bitcoin agora é interessante. Vamos ver o que acontece. Falou? Olha só, vamos pra notícia aqui. Argentina, Venezuela e Colômbia registram novos recordes em volume de negociação pela plataforma LocalBitcoins.com. Olha que legal, né? Então, quanto mais caótico tá a situação monetária, né? A situação cambial, a situação inflacionária do país, mais a galera tá buscando compra de Bitcoin, tá? Então, pro Samidana, né? Que fica criticando o Bitcoin sem entender a funcionalidade pras pessoas. Eu não tô falando pra ele que ganha salário de 50 mil por mês na Rede Globo, ou no Pânico, ou sei lá, na puta que me pariu. Eu não tô falando pra ele. Então, pra ele, tanto faz o Bitcoin ou não. Ele ganha 50 pau por mês. Que se dane. Se é Bitcoin, se é dólar, se é euro, o que que ele ganha? Tanto faz. Agora, pra um cara que recebe um salário mínimo totalmente desvalorizado e no mês seguinte, o que ele recebeu no mês passado compra somente a metade do que ele conseguia comprar um mês antes, pra esse cara, qualquer coisa é útil. E a gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando do Bitcoin, que é o ativo que mais subiu na história. Me mandaram uns tweets ontem, né? De uma galera falando, não, porque o Bitcoin não pode ser reserva de valor? Porque o Twitter é a rede do mal, né, cara? É só treta sinistra. Não, porque o Bitcoin não sei o quê. Aí o ogro já mandou, não, porque, não sei o quê, 10 mil anos, não sei o quê, que o ouro tem, não sei o quê. Cara, eu não sei, eu não entendo o que esses caras estão... Alguém falou, não, o Bitcoin vai ter que se provar. Se provar pra quem? Ele é atleta? O que que é? Ele sai correndo e prova alguma coisa? Cara, o Bitcoin não precisa se provar nada. Hoje ele custa 7.400, aqui, 7.397. Ele custa 7.397 dólares a mais do que ele custava quando ele foi criado. Falou? Ele custa 7.400 dólares a mais do que quando ele foi criado. Não é porque você comprou ele em 10 mil, 8 mil, em 6,5 e você quer que ficar rico com isso, que isso vai acontecer. Mas o negócio valia zero, valia nada, não era validado por ninguém e hoje a gente tem centenas, milhares, talvez até milhões de pessoas que usam, utilizam, já compraram ou compram em carteira o Bitcoin. Falou? É mais ou menos por aí. Então, assim, pra um cara rico que recebe em moeda corrente forte, tanto faz o Bitcoin, ele tá cagando pra isso. Agora, pra uma pessoa que passa fome na Venezuela, comprar Bitcoin é uma das únicas coisas que faz com que ela garanta que no mês seguinte ou dentro do mesmo mês ela vai conseguir comprar seus mantimentos. E isso essa galera não entende. A galera do pedestal não entende isso, né? Por quê? Porque o dinheiro estatal, ele faz isso com as pessoas, né? Ele gera inflação, porque os caras vão imprimindo, hiperinflação, mega inflação, super inflação, inflação super saia deem. E a única coisa que hoje a gente pode usar contra a inflação é o Bitcoin, principalmente em países que estão atolados aí em crise ou no seu câmbio, né? Então, Argentina e Venezuela são grandes exemplos. Eu vou deixar o link aqui pra você dar uma olhada. Na semana passada, Argentina, Venezuela e Colômbia registraram novas máximas de volume de negociação na plataforma LocalBitcoins, tá? Isso é muito importante. Isso é mega importante. E a gente relembra novamente que são países que estão passando por um câmbio que tá ficando muito fraco. A gente falou semana passada ou retrasada sobre a Binance que lançou ou pretende lançar, né? O seu cartão de débito pra não sei quantos países. Agora, a BitPay, que é uma carteira, uma das carteiras, na minha opinião, mais confiáveis, ela é multi-assinada. Puta carteira show de bola. O pessoal da BitPay tá lançando um cartão de débito e tá abrindo agora opções de pré-cadastro. A notícia ruim, a notícia boa é que 44 países vão poder ser aceitos com esse cartão, né? 44 países diferentes, a maioria deles na Europa. A notícia ruim é que no Brasil ainda não está incluso, tá? Então vamos fazer uma pressão, quem sabe, entrar no Twitter dos caras e pedir pra eles fazerem a parceria com alguma empresa daqui, alguma fintech daqui, pra tentar viabilizar isso daqui. Enfim, olha como o mercado é maravilhoso. A Binance vai e lança um cartão, dá uma semana, duas semanas, outra galera chega e fala assim, não, não, também vamos ter uma opção. Então isso é muito bom. Por quê? Porque vai forçar a Binance a cobrar taxas menores, a BitPay a cobrar taxas menores, e aí a gente vai formando um mercado cada vez mais cabuloso. Essa é a minha opinião, tá? Olha outra notícia aqui, valorização do Bitcoin pode ter sido liderada por investidores institucionais, apontam dados. Então são dados aqui do Skel, que é um dos melhores sites, um dos maiores agregadores de informação. Se você não conhece o Skel, cara, fuça esse site que tu tira muita informação cabulosa. Skel é isso aqui, S-K-E-W.com, tá? Skel.com. Então ele está falando aqui o seguinte, existe uma possibilidade dessa valorização dos R$3.000 até os R$7.300 aí, R$3.000 e pouco até os R$7.300 e pouco, ter acontecido pelo pessoal dos investimentos institucionais, a galerinha da grana que está começando a querer apoiar o Bitcoin aí por alguma maneira, tá? E isso é muito importante, significa que a galera que já está em Bitcoin, então os holders, né? A galera que já comprou, talvez eu, talvez vocês aí que estão assistindo, essa galera não está nem comprando nem vendendo, a gente está segurando, né? A gente guardou o Bitcoin na mão aqui, fica com ele até Jesus voltar pra terra, né? E aí a gente vê que pode estar acontecendo, uma galera nova está entrando, isso é mega importante, tá? Isso é mega importante. E ao contrário do que muita gente dizia, que o BACT, o ETF, o BPPF, não sei o que, ia trazer investimento institucional, né? E a gente sempre bateu essa tecla aqui, há dois anos eu falo isso aqui no canal, Bitcoin não precisa, não é que a gente não quer um ETF, não é que a gente não quer uma bolsa de derivativos, não, é isso que a gente está falando, tá? Mas o Bitcoin não precisa de ETF, não precisa de regulação, não precisa de porra nenhuma pro Bitcoin continuar subindo. Eu falei agora há pouco, o Bitcoin hoje ele vale 7.400 dólares, 7.391 e 23 cents a mais do que quando ele foi criado. Então a gente não precisa de ETF, a gente não precisa de SEC, a gente não precisa de CVM, a gente não precisa de porra nenhuma, tá certo? Então eu sempre falei isso aqui, que os investidores institucionais, a gente não precisaria deles entrando por SEC ou ETF ou qualquer coisa e eles estão vindo. Por que eles estão vindo? Porque o Bitcoin, cada dia que passa, cada semana, cada ano que passa, ele se mostra mais sólida. A blockchain, ela é cada vez mais transparente, eu não tenho esse dado, mas eu acho que é a parada mais transparente da história. Olha, nunca houve tanto dado em sequência de forma aberta e distribuída. Depois eu gostaria até de ver um levantamento sobre isso, existe algum livro, alguma coisa, algum banco de dados que seja aberto e que tenha tanta informação em sequência em cadeia. Eu acho que não existe, acho que a blockchain é a única coisa a fazer isso, uma coisa tão grandiosa. Inclusive eu vi esses dias, qual que foi a empresa, cara? Tem uma empresa que vai pegar a blockchain e vai enterrar, não sei quantos metros abaixo do gelo lá pra poder preservar. Cara, isso é muito legal, né? Eles querem preservar a tecnologia, preservar um backup da blockchain, que já acho que já tá mais de 300 gigas, né? Olha só, pra gente finalizar aqui, banco nos Estados Unidos... Dalila, vai pra lá, vai! Pentelha! Banco nos Estados Unidos quebra em meio à recessão por coronavírus. É um banco pequeno, pelo que eu tive lendo aqui, é um banco que tinha 4 ou 5 agências e ele chama... Cadê aqui, ó? Um banco da Virgínia Ocidental, o primeiro banco estatal de Bourbosville, foi fechado pela Divisão de Instituições Financeiras da Virgínia Ocidental. E ele já foi comprado pelo MVB Bank Inc. E suas 4 agências, então são 4 agências, serão reabertas como agências MVB Bank em breve. Então assim, os efeitos aí do coronavírus já estão surtindo efeito e obviamente ele atinge os pequenos primeiro, né? Os pequenos são sempre os primeiros atingidos em qualquer crise, em qualquer situação de caos. O grande, ele tem carne, ele tem gordura, então ele tem ajuda de governo, ele tem grandes investidores, tem bastante caixa, então é mais fácil para um grande se manter pelo menos no começo, né? E aí os pequenos vão caindo primeiro. É para se preocupar? Muita gente está perguntando, perguntando ou afirmando ou falando que é possível que no Brasil role com o fisco de poupança como rolou há praticamente 30 anos atrás com o Collor, onde você tinha dinheiro lá no seu banco e pumba, foram lá e cataram o dinheiro e se afini. Porque acho que não estamos nesse nível ainda, acho que essa preocupação, pelo menos agora, nesse início de crise, nós estamos em abril de 2020, acho que ainda é uma preocupação desnecessária. Se o Brasil fizer isso, cara, nunca mais traz investimento internacional para o Brasil. A gente sabe que hoje mais de 50% da Bolsa de Valores, mais de 50% do dinheiro que tem aqui no Brasil rodando no mercado é estrangeiro. Então se o governo chegar e confisca esse dinheiro, cara, nunca mais traz gente para cá. Nunca mais investidor vai querer investir no mercado emergente como o do Brasil. Então é muito difícil que isso aconteça. Há possibilidade? Ah, a gente tem um histórico recente. Eu tenho 33 anos, aconteceu há 30 anos atrás. Quem é um pouquinho mais velho lembra? O Collor deixou o equivalente a tipo 50 mangos na carteira, na conta de cada um. Então pode acontecer? Pode. É uma coisa que me preocupe agora? Por dois motivos não. Primeiro, acho que não estamos nesse nível, acho que não estamos nesse nível e acho que não chegaremos nesse nível, porque hoje eles usam o Quantitative Easing, que é um nome lindo para falar, estamos imprimindo dinheiro, Quantitative Easing. Lindo, né? E dois, porque eu estou protegendo em Bitcoin. Então mesmo que tiver um confiscozinho aí de poupança, de investimentos e tal, eu estou tranquilo porque eu tenho Bitcoin e eu tenho certeza que o Bitcoin, se isso aqui acontecer no mundo, se um confisco geral acontecer no mundo, que eu não acredito, eu acho muita conspiração, acho muito apocalipse zumbi, se isso acontecer, cara, aí reza, se você tem Bitcoin, reza para isso acontecer, porque o Bitcoin vai explodir de uma maneira, porque é o único dinheiro e as pessoas que não entendem vão começar a entender que é o único dinheiro imune a confiscos, imune a censura. Isso é maravilhoso, isso aqui não tem nada igual no mundo e quem não entendeu isso, cara, está 100 anos para trás. Quem não entendeu isso, quem está indo contra isso, está 100 anos parado no tempo, falou? Deixa a tecnologia te levar, tecnologia leva eu, falou? Tela de encerramento, hoje, Mayra Siqueira da Binance, às 19 horas, horário de Brasília, espero você lá no arroba canal bitnada no Instagram, falou? Show de bola? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do holding, projeto holding estratégico. Há não? Que salve? Atenção e conhece o próximo nível do holding, Arsenal,